Dada! Bum! Não tem punção nessa banda E só juntos eles vão tocar Numa banda é a canção que manda E não parem porque eu vou dançar Vem, vamos tocar Pra gente celebrar Nossa amizade vai sempre durar Vem, vamos junto tocar Vem, vamos tocar Pra gente celebrar Nossa amizade vai sempre durar Vem, vamos tocar Vai dormir e apague a luz Fique coberto e o frio reduz O lobo deixa todos cansados Vai te pegar por todos os lados Cinco e quatro e três, dois, um Ele vai dançar como nenhum Tchau, 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 tchau Aumente a música no máximo Vai, 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 vai Aumente a música no máximo Vai, 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 vai Boa noite Será mesmo um grande prazer Começar o show sem atrasar Eu te garanto, você vai ver A nossa peça e você vai amar Os heróis foram derrotados A vila se safou Por favor, fiquem sentadinhos E assistam o resto desse grande show Os amantes se reencontraram E bem felizes eles vão se amar Seus inimigos já se foram Mas esse show vai continuar Não vai ter alguém pior Ouça bem, não apure Mesmo que você procure No universo aonde for Ser perverso e animador Todo mundo vai falar Os amigos vão ligar E lutando sem amor Eu vou mostrar como é que sou Ganhar de todos sim eu vou Eu comando esse show Esse show Eu comando esse show Esse show Fazam sempre o que eu falar Mesmo fugindo a cavalo Eu vou sempre encontrá-los Então tente escapar Se você quer cantar Em uma ópera Deve se iniciar Nos pratos típicos Em toda a Itália Massa e pizza Amam maestros Também as divas Artistas amam Atres devorar Futebol é lindo Amam cantar Lá lá, lá lá Amam cantar Lá lá, lá lá Amam cantar Amam cantar Amam cantar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Crianças sempre fazem perguntas, uma só eu vou fazer, me desce um gesto ruim. De onde vem todos os, eles vão embora, eu vou sofrer dia e noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu entero canções, eu irei cantar aqui Enquanto brinco com o pessoal Cantem junto! A cantar, tá, tá!